Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e é claro, compartilha. Pessoal, Dai Ferreira não cansa de passar vergonha. Pois é gente, ontem resolveu abrir um vídeo para falar de dois assuntos pertinentes aos quais os inscritos, canais de resenha e muito mais, sempre estão comentando. Foi aí o assunto da doença do Davi, o jeito que eles armazenam a tal insulina. Gente, não é que a Dai Ferreira tinha preconceito com o medicamento distribuído na rede do SUS? Sim gente, ela disse que tinha um certo preconceito, mas que agora o filho está fazendo uso do mesmo. Também, será que ela vai aguentar pagar por muito tempo esse medicamento? Bom, é claro que não né gente, tendo em vista que inclusive até hoje a própria casa não sai do lugar, digo no sentido de evoluir ali né, no mínimo de conforto para a família. Então, é mesmo complicado seria ela pagar toda essa insulina toda vez que o menino precisasse. Também disse gente, é culpou o marido pelo armazenamento do medicamento. Disse que o Paulão disse que era assim gente, dessa forma que era para se guardar a insulina no congelador. É mole ou quer mais? Pois bem gente, bom, ela mesma disse que estava aí atrás de informações, que tudo era muito novo, e que também né gente, ela não sabia que isso não era preciso, que não era necessário. Aliás, que não era nem permitido colocar a insulina no congelador. Segundo ela, o menino não chegou a fazer o uso da mesma, ele fez o uso de uma outra. Imagina gente, o menino em uma crise e precisasse tomar o medicamento. Obviamente, não faria bem a criança e muito menos faria efeito naquele momento em que ele precisasse. Ela fala muitas coisas né gente, mas sempre entrando em várias contradições. Agora, sobre aí né, a escola das crianças. Admitiu que ano passado as crianças não estudaram. Isso mesmo, bom, é o que a maioria das pessoas já imaginava né. Sempre não querendo mostrar nem um pouco da rotina, com a desculpa de que não é necessário mostrar, porque é muito invasivo, porque as crianças correm risco e blá blá blá. Pois bem gente, ela praticamente disse que as crianças não estudaram no ano passado, mas que esse ano as coisas vão mudar. Que quem gosta do canal né, e perguntou com preocupação, podem ficar tranquilos, porque inclusive a ida deles na escola será muito bom pra ela, pra rotina dela. E que se esse ano os filhos ficassem dentro de casa de novo, ela fecharia o canal. Não teria como, por causa da correria, amigas, que ela sempre tem dentro do lar. Gente, eu fico pensando, o que passa na cabeça de Dai Ferreira? Sim gente, ela sempre reclamou, inclusive no ano passado, no ano retrasado, sobre correria, sobre muitas coisas pra fazer, sobre problemas de saúde, e fazer isso, e aquilo. Bom, garanto, se as crianças já estivessem estudando, não teria esse problema. É claro, também ela disse que não deixou o menino ir pra escola, por conta da preocupação da adaptação da criança no ambiente escolar. Tudo muito novo, ele não sabia se virar, ela também não sabia. Então, ela colocou, é claro, a culpa no que, gente, no que o menino tem sobre, né, a diabetes. Complicado, né, gente? Complicado. Por tantas mentiras, é por isso que surgem polêmicas toda semana sobre Dai Ferreira. Ela não gosta, mas a gente comenta, porque simplesmente tá sendo visto, mostrado no canal dela. Os inscritos não são bobos, e muito menos, nós, resenhistas, deixamos passar essa oportunidade. Porque o que tá sendo mostrado é, infelizmente, só mentiras. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo, nos comentários, o like e compartilha. Tchau!